Fala galera do canal Vamos trollar a sandoca daquele jeito viu Essa merada já fazendo uma make aqui, mostra aí a merada A sandoca viu, a talan Tá só no acabamento aqui gente A trollagem É, achou a mamãe É achou a mamãe, fala com o pessoal da like, fala Fala pessoal da like Imita a galinha aí É isso aí gente, a trollagem que muitas pessoas pediram aí Vamos fazer agora com a sandoca, mostra aí amor Caraca, você é boa de maquiagem viu Galinha, tá chamando a galinha Já deixa o likezão nesse vídeo aí, que o negócio vai ser doido Vamos trollar a sandoca É isso aí galera, tamo indo a caminho lá de casa Agora mostra aí merada, como tá Caralho mano, tá muito igual Então é isso família, deixa o like nesse vídeo aqui A gente não sabe qual vai ser a reação da sandoca Já falando pra vocês aqui família Que a Esmeralda criou um canal pra ela Beleza, no Youtube Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição Pra vocês se inscreverem lá, que vem muito conteúdo aí Né Esmeralda? Maquiagem dia a dia dela com o neném Que não é fácil Não ajuda Não ajuda E é isso aí família, vou deixar aí, se inscreva no canal da Esmeralda aí, beleza? O negócio vai dar bom Bora lá pra casa agora, tamo indo viu É isso aí gente, como eu tava falando pra vocês Bora Nossa rifo aí, tá rolando Quem quiser participar, só aqui no meu Instagram Que eu vou deixar o arroba bem aqui Esse aqui tem que digitar do jeito que tá aqui, beleza? E aí, sandoca do melão, Tim Começou Como eu ia falando pra vocês Cadê o meu amor da minha vovó? Esse cara é o meu amor da minha avó O meu amor da minha vovó Quer o melãozinho? Você quer o melãozinho, você? É que não come nada E é isso aí família Tá na descrição a parada aí Olhem lá Deixa o like aí nesse vídeo aí Tá rolando a rifo aí da minha casa Da minha casa, da minha A Esmeralda, beleza? Tá chorando? Não Tá chorando, mel? Não Então é isso família E o meu amor da minha vovó? Eu ia falando pra vocês Essa coisa que a gente tá fazendo aí Em prol de construção da minha casa Da Esmeralda Não é pra trás não Ih, ela tá chorando, tá? Ela tá chorando? Ela bem ligou com a menina, né Tiago? Quem que ligou com ela? Tu! Hum hum Que foi Esmeralda? Me conta Como que tu tá chorando, hein Esmeralda? O que o rosto tu fez pra ela, Tiago? Nada Que foi Esmeralda? Nada Que foi que ele tá de cabeça baixa Tu não é assim Tu chega aqui alegre Conversando Como eu ia falando pra vocês, né gente? Pera aí Nada de com vocês Que foi Esmeralda? Que foi o que o Tiago já fez pra ti? Nada O que foi mãe? Que foi mãe? Que? A Esmeralda não é assim, Tiago O link tá aí na descrição, viu gente? Só arrastar pra... O que foi Esmeralda? O que foi que aconteceu? Nada, nada O que foi mãe? Que é? A Esmeralda não é assim O que foi que tu fez pra menina? Já tá bem no teu fara-fala, né? Boca de arapapá Tudo fala Que foi Esmeralda? Me conta Me conta, Esmeralda O que foi que o Tiago fez pra ti? Eu já falei contigo, hein? O que foi isso no teu olho, Esmeralda? O que foi isso no olho da Esmeralda, Tiago, hein? O neném O neném, Tiago O neném ia fazer isso na cara da menina O que foi que tu fez com essa menina, Tiago? Quantas vezes que tu saiu daqui Pra te juntar com a Esmeralda Que eu falei pra ti Que tu tava levando filha de... De pai de família Filha de família, hein, Tiago? O que foi que tu fizeste pra Esmeralda? Me fala, me fala O que foi que tu fizeste Mas, Esmeralda O que foi que o Tiago fez pra ti, Esmeralda? O que foi que o Tiago fez pra ti? Hein, Esmeralda? O que foi? Se ele te bateu, Esmeralda? Tu vai pegar um soco na tua cara Igual como tu fez pra ela, olha Vai pegar soco na tua cara Igual como tu fez pra ela E o que é isso? Isso não é nada de trollagem O teu ovo está roxo mesmo É uma maquiagem Pois é, agora eu mostro o teu Que vai ficar pior do que esse aí E olha como eu estou suando aqui Porque eu estou maniacei Perfumando a vida do... Ai, ser humano Perfumando a vida do ser humano O Tiago não tem o que inventar Sinceramente, tu não tem o que inventar não, Tiago E ela dá carne no papo Será que isso é maquiagem? Deixa eu ver, Esmeralda? Maquiagem Deixa eu ver se teu pai vir Ô, eu ia ligar agora Pro Heraldo e mandar a gente dar uma cadeia Tu ia ver Tu não é pai de ninguém Pega gelo, pega gelo É, agora passa no teu Pegou um pau seguro na cara aí Tudo vocês inventam Mostra aí agora teu olho e rosto Pera aí, mãe, que porra É Mas o teu agora Tomara que seja mesmo maquiagem É maquiagem Eu mando o Esmeralda te... Eu ia ver o vídeo lá no canal Mas eu levava o Esmeralda agora Pra te denunciar, te aviso Tu é doido Eu já não vou lá três anos Logo na manhã da centro Chegando só nas... Pegando todas aquelas chibadas Eu tô das graúdas no rato